Olá, meus amores! Eu sou a Lu Pedroso e no vídeo de hoje eu vou ensinar a desenhar uma borboleta. E se você quer aprender, vem comigo! Vamos desenhar juntos. Comece descendo uma linha assim, curvando ela até aqui na parte de baixo. Agora, você vai curvar uma linha aqui dentro e ela precisa ser maior que esta linha daqui de cima. Então, eu vou aumentar ela um pouquinho. Agora, curve outra linha aqui na parte de baixo. Ela não precisa ser muito grande. Agora, nós vamos fechar esse espaço aqui, curvando linhas assim. Vai parecer letra U de ponta cabeça. Você vai fazer aqui também, fechar curvando linhas. E aqui nesse outro, nós vamos fazer assim, parecendo um grande coração. E agora, nós vamos fazer mais uma parte aqui embaixo. Saia com uma linha daqui de cima, desça, e você vai curvar ela bem aqui. E agora, nós vamos fazer mais curvinhas aqui dentro. Letra U, assim, de ponta cabeça. Você vai fazer aqui também. Vamos fazer mais uma vez aqui. E neste de baixo, você vai apenas subir uma linha assim. Aqui dentro, você vai subir linhas assim, bem aonde está a junção dessas curvinhas que nós fizemos aqui dentro. Você vai passar aqui, passe aqui também na parte de baixo. E depois de fazer essas linhas, nós vamos fazer o rostinho e o corpinho. Aqui você vai fazer um círculo. Faça mais outro círculo, que vai ser o olho. E coloque um círculo menor na parte de cima. Pinte a parte de baixo, respeitando o círculo menor de cima. Agora, faça a anteninha. Suba uma linha, faça um caracol na pontinha. Aqui vai subir outra linha e fazer um caracol na pontinha. O corpinho, você vai curvar uma linha aqui, faça outra curvinha, mais outra, curva lá embaixo e suba até aqui. No corpinho, você vai passar linhas até chegar aqui na parte de baixo. E agora, coloque uma boquinha bem aqui na frente. Bem aqui na asa, eu vou colocar um detalhe, colocando assim pequenos círculos. Mas você pode usar a sua criatividade e colocar muitas outras coisas. E agora, é só você se jogar na diversão e colorir. E se você gostou desse vídeo, curte, comente e não esqueça de compartilhar com os amigos. E deixe aqui nos comentários qual tipo de desenho você quer aprender, que eu vou fazer especialmente para você. Bye! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!